Ouvindo esta música, eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios, me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Ouvindo esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouvir tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi seu E então vai chorar de saudades assim como eu Não toque esta canção ela ouvindo Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque esta canção ela ouvindo Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Não toque esta música que eu não posso ouvir Porque ela recorda demais Porque ela recorda triste um homem um amor que perdi Obrigado.